Olá, bem-vinda, bem-vindo à nossa live semanal de tecnologias educacionais, então, de recursos Google, né? Eu sou a Andrea Castagini, trabalho na coordenação, sou técnica, né, na coordenação de tecnologias educacionais, que fica na Diretoria de Tecnologia e Inovação, na sede. E eu sempre estou pesquisando e procurando ferramentas que podem deixar as aulas, a prática do professor, tecnológica, né, e mais fácil, mais interessante. E hoje, a ideia é trazer um tema super legal relacionando ele com os recursos Google. O tema é gamificação, e para isso, eu pensei em separar a nossa fala aqui em três momentos. O primeiro momento, eu quero contextualizar um pouquinho o que é essa gamificação, porque ela é um universo bem grande, e a gente vai pegar uma partezinha pequena dele. O segundo momento, quero mostrar uma proposta usando as tecnologias do Google com um lance mais gamificado, tá bom? E a terceira é o mão na massa que a gente vai fazer, juntos aqui, em que eu vou mostrar, para e passo, como que a gente usa o formulário Google, para gamificar uma prática, como que a gente usa o Apresentações Google, também nessa mesma proposta. Vamos lá? Deixa eu dar uma aguinha. Então, primeira parte, vamos contextualizar um pouquinho aqui. O que é gamificação? É um tema que está bastante em alta, tem muitos autores, muitos livros, muitas pessoas trabalhando com essa palavra, e podemos entendê-la, tem abordagens diferentes, mas podemos entendê-la como uma metodologia ativa, né? Por quê? Porque eu vou trazer, na gamificação, elementos presentes, nativos, nos jogos, nos games, para práticas que não são só o jogo, para práticas escolares, para práticas de treinamentos profissionais, para práticas empresariais, para eventos, tá? Quer até contar para vocês, assim, uma gamificação que foi feita, num momento muito especial, quando eu fui para a academia do Google Innovator, em 2019, lá no Google em São Paulo. Então, a gente tinha... As pessoas que criaram essa formação para a gente, elas planilharam tudo, né? Estava tudo certinho, por horário e tudo mais. Mas, dentro dela toda, a gente tinha vários momentos que eram gamificados. Alguns momentos, era para você desenvolver uma atividade, você tinha apenas três minutos para dar conta daquilo. Em outra, eles trouxeram uma caixa de plástico com cadeados, né? E esses cadeados tinham códigos. E aí, você tinha que, em cima das pistas, descobrir qual era o código e abrir a caixa. Abrir a caixa, tinha outra caixa com outro cadeado ali. E bora, e vambora. Até que você, competindo com outras equipes, conseguisse abrir e ter lá a resposta daquele desafio. E aí, foi mostrado já para a gente que era possível fazer esse lance de desafio, de código, de cadeado, sem ter o cadeado, sem ter a caixa, mas tendo o Google Formulário. E é o que a gente vai mostrar hoje aqui, que vai ser bem jóia. Fica aqui. Então, assim, era uma formação profissional, foi super divertido. Eu acho que agrada... Não vou dizer que agrada 100%, que nunca ninguém agrada 100%. Mas, ao gamificar numa prática, você quebra uma rotina, você promove o engajamento. Então, os seus estudantes, com certeza, vão ficar curiosos. E só por isso já é uma metodologia ativa, porque, opa, já pesquei a atenção do aluno. E ele vai ter que fazer movimentos. Eu não vou dar resposta, ele vai ter que descobrir. Ele vai ter que explorar aquele ambiente virtual que eu estou oferecendo para ele. É fácil de fazer? A parte técnica, que eu vou mostrar aqui para vocês, é tranquilinha. Eu acho que o mais difícil é a parte que antecede a técnica, que é o pensar. Porque você vai estar fazendo algo totalmente personalizado, criado por você. Isso requer um pouquinho de tempo. Mas, tenho certeza que vai agradar. Tá bom? Nesse universo de gamificação, é importante trazer alguns elementos. Que elementos que estavam presentes ali, no que eu falei? Estava presente um desafio. Então, eu tinha que achar códigos. Eu tinha a questão do tempo, né? Então, tempo limitado, a escassez de tempo. Tinha equipes competindo. Tinha uma recompensa, no final. E outras coisas mais. Tinha uns cenários. Tudo isso tem que estar presente? Não, necessariamente não. Quando eu pensei em trazer para vocês essa proposta, eu pensei, inclusive, nessa questão de a gente estar no híbrido, né? Nessa coisa de uma parte os alunos estarem com a gente aqui e a outra parte estarem em casa, nos acompanhando dentro do Google Meet. Então, é completamente possível de você passar esses links dentro do Meet, do chat do Google Meet e os alunos que estão à distância irem ao seu próprio tempo. Ou, se você quiser, você centraliza a ação em você. Então, vai escutar os alunos ali falando, dando as dicas. Também os de casa falando e aí vão testando ali, caminhando no que eu vou mostrar para vocês aqui. Fica uma escolha do professor, da realidade de cada um, tudo bem? Bem, quando a gente fala em centralizar na gente, no professor ou nos estudantes, nessa questão do protagonismo, eu acho que nessa proposta que eu estou trazendo, o protagonismo é bem dividido entre professor e aluno. Parecido com o jogo de RPG. Quem nunca ouviu falar de RPG, RPG são siglas que representam roleplay game, jogo de representação. Nesse jogo de representação, você, professor, acaba assumindo o papel de um mestre, que vai saber toda a história, ou pelo menos vai imaginar possíveis finais da história, você que domina o esquema lá. E os estudantes acabam entrando com personagens, né? Que vão estar interagindo, dialogando com você. Tem diversos tipos de RPG. Tem RPG no computador, tem joguinhos, né? Que são plataformas criadas, o pessoal usa muito Discord também. Mas aqui a gente não vai muito mergulhar nesse universo. Um dos primeiros que eu vi foi desses livrinhos aqui, ó. Esse é um livrinho, Aventura Solo. Aventura em que você é o herói. Ele é um livro, enrola, desenrola. Então, ele tem, assim, umas imagens e tem números. E você começa no início aqui. E já de início, ele faz uma apresentação. E aí, ou ele pede para você jogar dados, e dependendo do resultado dos dados que você jogou, você vai para o número X ali. Ou então, ele te dá escolhas. Então, por exemplo. Para fazer essa escolha, vai para a página 34. Aí eu vou lá na página 34. E leio. E aqui, por exemplo, tem uma porção de opções de escolhas. Ó, acho que tem umas sete escolhas aqui. Cada escolha está hiperlinkada com o número. Então, abrir a porta, vai para 12. Detentar a armadilha, vai para 342. E por aí vai. Então, é um livrinho que enrola, desenrola. Por quê? Porque você vai para frente e volta para trás. Vai para frente e volta para trás. E o legal é que ele... Cada vez que você joga ele, dependendo da sua escolha, vai para um final diferente. E isso a gente consegue fazer tranquilo com o Google Formulários. E eu vou mostrar para vocês na terceira parte da nossa live. Ainda nessa mesma pegada, a gente tem esses livros aqui, olha. Que são do mesmo jeitinho com aquele lá. Só que ele fala da química. Então, aqui, fórmula secreta. Uma aventura da química de quebrar a cabeça. E aqui tem. Ele é bem colorido. E aí é que assim, deixa eu ver se tem as perguntas, né? E dependendo da resposta que você coloca, você vai para uma página. Então, se respondeu aqui. Qual desses materiais é mais adequado para embrulhar doces? Algodão? Vá para 39. Madeira? Corre para 31. Plástico? Avance para 12. E assim vai. E aí você vai procurando na 12 o que aconteceu ali e coisa e tal. Ainda para falar de RPG, esse livro aqui, algumas escolas receberam, é Jaguaretê, o Encontro. Ele foi criado pelo pessoal da Federal, tá? Editora Federal, junto com o Museu de Arqueologia e Etnologia. É todo preto e branco. Então, ele traz aqui todas as regras para jogar com dados ou papel, papel, tesoura, pedra. Pedra, papel, tesoura. Tá? E ele trata, ele é bem bonito, tem umas ilustrações bem bacanas. Ele trata da questão dos povos indígenas e dos portugueses, né? Na época colonial. E tem muito. O universo RPG é diverso. Por que eu estou falando disso? Por quê? O lance que concerne a nós, professores, quando a gente vai falar de jogos ou RPG, é a questão da ambientação. Então, você cria um que a gente chama um micromundo, né? Então, aqui, no caso, desse aqui era o micromundo da ciência. Esse outro já é da magia. Esse último que eu mostrei já é um micromundo no passado, no Brasil. Então, você vai contando com a palavra e com recursos visuais, que pode ser um vídeo, pode ser uma imagem. Você vai ambientando a sua aula nesse micromundo que você acabou de criar. E os alunos, escutando, vendo, né? Do primeiro momento, eles vão também imaginando o que está sendo passado ali para eles. Beleza? Isso é importante. Para que você mergulhe na história. E falar em mergulhar na história, tem um outro conceito que eu quero trazer para vocês aqui, que também tem cenário, também tem um storytelling, que a gente chama, e tem os códigos desafios. Um tempo atrás, antes da pandemia, existiam algumas empresas que promoviam experiências imersivas no escape run. escape run, tradução, é quarta da fuga, né? Então, existia uma história toda, geralmente uma história mais macabra, tipo, assassinato, corregão do tempo, assombração, umas coisas assim. E você e seus amigos estavam presentes, né? Num local, pagavam, inclusive, para estar ali dentro, para ficar trancado ali dentro. E aí você tinha 60 minutos para descobrir todos os quebra-cabeças lá dentro e conseguir o código para escapar daquele quarto. Tem como fazer isso no momento virtual? Tem. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, para isso, eu vou compartilhar a tela e vou olhar mais para baixo do que aqui para a câmera para vocês. Beleza? Então, vamos compartilhar aqui. Tela inteira. Então, eu fiz uma historinha bem simples, gente, bem simples, tá? Bobinha até, para poder ambientar com vocês essa construção. Então, estamos aqui. Então, está tudo pronto, eu estou em meet com vocês, certo? Assim como você não está com seus alunos e vou falar para eles que a gente vai fazer um jogo. Então, imaginem vocês, que vocês, por alguma razão, vieram para a escola, faziam trabalho, no contraturno, e, de repente, quando vocês se deram conta, a hora passou e vocês nem viram, já estavam anoitecendo. vocês vão abrir a porta ali para sair da sala e está trancada. E agora? Não dá para se desesperar, tá bom? Não tem como, com a força de vocês, vocês arrombarem a porta e muito menos tentar fugir pela janela, porque tem grade e é muito alto. Então, desistam. Esse não é o caminho. Mas vocês sabem que existe um código que abre essa porta. E esse código está escondido em alguma parte da sala. Então, quem está aí no chat e já clicou aqui, achou essa apresentação, passa o cursor para ver aonde está escondida a pista, gente. Será que é aqui nessa floreira? Acho que não. Não aconteceu nada. Opa! E esse relógio? Abriu alguma coisa? Ah, e abriu um skip run. Então, aqui está o código. E o código tem a ver com química. O plástico é um bom o quê mesmo? Térmico? Isolante ou condutor? Ah, eu não sei. Eu estava dormindo, pescando nessa aula. Achei condutor. Hum, não é. E agora? O que eu faço? Acho que eu vou pensar um pouquinho, né? Para responder. Aqui eu já coloquei, tá? Então, eu vou em caixa alta, escreva a frase que falta, né? A palavra que falta na frase. Então, vou colocar... Isolante, que era a outra que estava ali. Ai, deu certo. Ai, que bom. Então, o código é esse. Vou clicar nesse código. Ah, não. Não acredito. Bom, parte boa, né? Estamos todos no pátio interno da escola. Não conseguimos sair da escola. Será que acabou o jogo? Aqui? Não sei. Não sei. Opa, viemos para frente. Legal. Aqui no relógio. Ah, não tem nada. Puxa vida. Então, o que eu faço agora? Então... Ai, gente. Outra... Outro escape run. Já dei a resposta para vocês, né? O código é uma sequência de quatro números em que a primeira dezena é uma idade famosa e a segunda dezena representa dois animais. Será que é isso? Não. Será que é isso? Não também. Ai, não. Opa. Deu certo. Que legal. Consegui. Link para sair da escola. Ai, graças a Deus. Saí da escola, vou para casa, vou maratonar a série na Netflix, sei lá. Pronto, terminou. Tá? Como que a gente faz isso? Então, o que eu utilizei aqui? Google Formulário com validação de resposta. os slides com a publicação deles no site e também a questão da colocação das imagens, né? Dos hiperlinks dentro do slide. Quero fazer, inclusive, um agradecimento à Vanessa Bon, que é uma professora de inglês, Google Innovator, assim como eu, e que eu vi uma live dela fantástica em que ela mostrou essa possibilidade que eu estou trazendo para vocês aqui. Segue eu, segue ela também. Beleza? Então, agora, vamos ver como que a gente trabalha com isso. Então, nesse momento, o que eu trouxe para vocês? Eu contei uma história, eu sei que foi uma história bobinha, né? Mas, uma história para ambientar que vocês estavam numa situação que precisava sair daquilo ali. Certo? E aí, essas situações, elas foram levando as pistas ao formulário que será o nosso cadeado que vai liberar a entrada, a passagem para um novo nível, para um outro local, para um novo cenário. E o enrola, desenrola que eu mostrei, a gente pode utilizar da mesma forma que eu vou utilizar aqui e mostrar para vocês no Google Formulários. Eu fiz várias sessões. Então, nessas sessões, cada resposta, cada escolha, vamos colocar assim, me mandava para uma determinada sessão. E aí, eu poderia, a partir daquela nova, daquele novo cenário, aquela nova sessão, colocar novos desafios. Então, eu posso deixar o Google Formulário fechadinho, curto, né? Com poucas opções e com poucas, poucos finais diferentes. Ou eu posso ampliar bastante o número de opções, consequentemente, ampliando também os finais. E agora, vamos pôr na massa. Como que a gente começa? Bom, se eu for dar um conselho para você, eu começaria planilhando as possibilidades que vai estar no seu formulário. Por quê? Porque essas possibilidades, elas vão fazer um desenho. Deixa eu até mostrar aqui. Então, assim, eu tenho aqui a alternativa 1. A alternativa 1, ela vai me levar para a X. A alternativa 2, para a Y. A3, para a Z. Né? Assim. Tá. Mas a Z, aqui no caso, eu coloquei uma correta e uma errada. Mas eu poderia colocar finais múltiplos. Quando eu estou em Z, em X, eu posso escolher 1, 2 ou 3. Em Y, 3, 4, 5. Em Z, 6, 7. Então, eu vou ampliando aqui, tá? Aí, eu estou aqui na Z1. Então, Z1 tem tal resposta. Se não der certo, eu retorno para onde? Então, para onde que eu vou? Então, eu vou para cá? Para onde que eu vou? Eu posso ir colocando, ampliando esse escopo aqui, esse escopo de possibilidades, ou eu posso fazer um vai e volta. Posso fazer que o 3, o Y3, retorna para 3, lá no início. Né? E aí, no 3, você vai ter a opção Z. Pronto que vai. Então, você vai fazendo esse quebra-cabeça aqui para depois você colocar onde? No Google Formulário. Tá? Então, agora, vamos ver o primeiro Google Formulário, que é o que está mais, tinha um pouquinho mais de exceções, que é o Escape Run 1. Como que eu criei esse Escape Run 1? Eu peguei uma questão. Uma questão que seria a minha questão código, mas eu podia ter feito várias. Tipo, abriu a primeira caixa, abriu o primeiro cadeado, ah, que legal, o que tem dentro? Outro cadeado. se vira aí nos 30 para você conseguir o novo código. Tá bom? Então, aqui, aquela questão do plástico, onde eu coloquei duas alternativas. E aí, eu venho aqui, nesses três pontinhos, e deixo marcado ir para a seleção com base na resposta. Tá bom? E aí, eu clico na próxima sessão. A próxima sessão, eu vou chamar de condutor. Só para me lembrar de mandar aqui, né, condutor, fazer uma sessão condutor. Vai ter uma sessão isolante também. Calma lá. Condutor é a minha resposta errada. Então, eu coloco ali um, que pena, você tentou abrir essa porta, mas ela não deu certo, né? O que você faz agora? E coloco mais duas opções. Então, eu estou ramificando, né? De novo, eu vou clicar quando estiver editando e colocando essas questões, vou deixar marcado ir para a seleção com base na resposta. Tá? E vou criando as sessões. Então, eu fiz uma que é pensa um pouco mais. Então, eu vou clicar três aqui, vai ser pensa um pouco mais, que é o plástico é um bom o que mesmo? E aí, eu mudei a questão para uma questão curta, resposta curta. Já chegamos lá. Ah, eu tive uma outra alternativa que era o senta e chora, né? Marcou o senta e chora. Então, senta e chora, opa, sessão senta e chora. Cliquei aqui. Só um minuto. Cadê? Então, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, como que faz isso, gente? Então, aqui. Eu clico aqui nesse último, que é adicionar sessão. Ele adiciona a sessão sem título. Aí, eu colocaria o senta e chora. E aí, eu clico em mais, que é adicionar a pergunta. E aí, eu vou fazer o que acontece ali no senta e chora. Ah, não. Vai se deixar chorar. Vou fazer outra coisa. Eu vou apagar essa aqui porque a gente não vai usar. Tá? E a mesma coisa aqui com a sessão. Vamos voltar aqui. Então, aqui. Coloquei um textinho lá. Não chore, né? Volte pra sala. E eu tenho que indicar pra onde que ele vai. Então, eu mandei aqui. Volte pra sala. E já criei a sessão voltando pra sala. E a sessão voltando pra sala, ele volta pro começo do jogo. Que é lá no Apresentação Scuba. Tá bom? Aquele primeiro cenário ali que a gente vai mostrar pra vocês. Então, fechei mais ou menos aqui. Então, aí eu vou pra sala de aula pra criar aquele cenário. Certo? Pra depois a gente pôr esse link aqui dentro pro aluno clicar e voltar pro começo do jogo. Tá. Fechou? Acabou? Não. Porque, afinal de contas, se ele acertar a resposta, ele tem que ir pra um outro cenário. Então, o código pra abrir a porta é e o link do próximo cenário. Então, ele conseguiu abrir, acertou a resposta. Pra isso, a gente tem que vir aqui e agora começar a linkar, a hiperlinkar as respostas. Então, isolante é a resposta correta. Quando eu clico aqui, eu tenho todas essas seções. Então, eu vou clicar na resposta correta. Tá aqui o código. O código era isolante. Já saiu. Condutor, não. Condutor, você errou a resposta. Você vai pra próxima sessão. Tá? Em condutor. Senta e chora. Criei uma sessão, sente e chora. Manda pra sessão, sente e chora. Tá? Agora, pensa mais um pouco. Pensa mais um pouco. Vamos pra essa sessão aqui. Plástico é bom o quê mesmo? Em aqui, é uma resposta curta, aberta, que o estudante vai ter que colocar exatamente o que você quer que ele escreva. Qualquer outra tá errada. Então, eu vou mostrar como que faz isso. E aí, acertando, eu não vou ter onde mandar a alternativa, mas eu tenho como indicar. Respondeu certo, você vai pra qual sessão? Você não vai pra próxima. Você ganhou o código. Então, você vai lá pra aquela última que é o código que tem o hiperlink. Andréia, como é que eu faço essa questão aqui aberta pra dar certo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai clicar, vai escrever a sua questão, vai marcar como resposta curta, aqui, nas opções, vai vir aqui em validação da resposta, tá? Validação da resposta tem que ser um texto e tem que conter a palavra isolante. Se der erro, não é isso, tá? E vamos testar, porque nem sempre exige a certa de primeira, né? Vamos testar aqui. Eu vou errar, eu vou clicar aqui pra pensar mais um pouco e eu vou colocar, vou colocar aqui qualquer coisa. aberto o cadeado, não deu certo. Vamos voltar lá e ver o que aconteceu. Vamos clicar aqui, ela tem que estar como obrigatória, ela tem que ter a validação da resposta e a resposta correta, que é essa. Se não acertar, vamos ver se o problema tá aqui, tá? E agora, a gente clica de novo pra ver se conseguimos corrigir o problema. Agora, deu certo. Então, depois vocês se tornem lá pra ver direitinho como foi feito. Então, se eu colocar qualquer outra coisa e der um clique pra próxima, ele não vai, ele tá com o cadeado fechado e eu não consigo abrir. A não ser que eu coloque, ele já ficou azul. Pronto, agora eu consegui abrir o cadeado e tô com o nosso código pra sala. E não é aquela sala lá, é um novo, tá bom? gente, essa parte aqui, ela é muito legal e vale a pena realmente dar uma olhadinha nessa questão da resposta aberta que você pode colocar qualquer, qualquer situação. Ah, pode colocar código numérico, pode colocar uma frase, mas tem que ser a frase exata, né? E você pode também pensar em setas, né? Só que aí você coloca, seta pra baixo equivalente a letra tal. Então vai ter uma sequência ali, um código, tá bom? Não existe limites pra imaginação nessa parte. Agora, a gente construiu então o formulário, o nosso cadeado. Agora vamos pra sala de aula. Pro Google, pra gente construir a nossa sala de aula, o nosso cenário, tá bom? Então aqui eu tenho um cenário que eu busquei aonde? Eu busquei no free pick. Esse aqui, tá? brfreepick.com E nele tem essas imagens bonitinhas, tem fotografia, então você não precisa fazer com essas imagens, pode fazer com o jeito que você quiser. Ah, eu quero criar uma floresta e tem que ser com floresta pra sombria, né? Então, vamos colocar aqui. Tá perdido na floresta, você precisa de um norte pra... uma direção pra você sair desse local. Olha que legal. Então aqui, eu posso fazer da maneira mais rápida, que é copiar esse endereço e vai aparecer esse free pick aqui, tá? O que eu oriento pra vocês? Clica em fazer download, download gratuito, atribui aqui esses carinhas, tá? Porque é criativo e comum zero, mas é sempre de bom tom a gente dizer quem é o autor da imagem, tá bom? E aí você coloca e baixa essa imagem em PNG. Por que PNG? Vou vir aqui e vou abrir uma nova apresentação. então, a gente vai retornar ali pra aquela que eu fiz, pra eu mostrar direitinho como é que era os pari-passos que a gente vivenciou, mas eu vou mostrar aqui um novo, né? Eu cliquei em plano de fundo, cliquei escolher imagem e aí pra ficar linda a imagem, você faz o upload da sua máquina, tá bom? Então aqui na área de trabalho, já tem esse landscape aqui, então, ok. Se tiver com pressa, clica no pôr URL e joga aquele hiperlink que tá na área de transferência, tá? Aqui deu ruim, então vamos procurar daquela forma que eu falei rápida. Ok. Não vai ficar perfeito porque tem as marcas d'água, mas tudo bem. Olha só. Aí aqui, vamos tirar esse... Aqui você pode, inclusive, aproveitar pra colocar o hiperlink lá da... Atribuir a autoria da imagem, tá bom? E aí, tô perdida nessa floresta. Onde será que eu encontro alguma coisa pra saber onde que tá o cadeado, pra eu ter acesso a bússola, alguma coisa desse gênero? Eu vou colocar rapidinho também, que o nosso tempo tá curto, uma imagem. Então, eu vou fazer sobreposição de imagens. Aqui eu vou pegar a imagem que eu tenho no meu computador em PNG, que isso é bem importante. Então, eu vou utilizar essa imagem da mochila. Ó. e ela não tem fundo branco, porque ela é PNG. Então, eu coloco ela em algum canto, escondidinho. Podia, inclusive, criar e colocar uma outra imagem por cima, uma árvore, né? Pra tentar dar uma disfarçada. Ou deixar bem evidente que tem uma mochila perdida aqui no canto. E agora, essa mochila ser o nosso botão, que vai nos levar pra aquele formulário. tá bom? Então, primeiro, cadê o nosso formulário? Tá aqui. Então, eu vou vir aqui na limpar formulário. Já testamos, né? E eu vou pegar esse da visualização, né? Esse link aqui. Voltamos aqui pro nosso nossa floresta e eu vou clicar, tá selecionadinha a mochila, eu vou clicar aqui no hiperlink. E aí, aplico esse código ali que vai me levar lá pro formulário. Tá bom? Bom, se eu mostrar assim, fica muito evidente, né? Fica ruim. Então, a melhor maneira que eu sugiro pra vocês pra mostrar essa imagem que a gente fez aqui, construiu durante o Meet, é transformá-la num hiperlink, numa publicação na internet. Então, deixa eu até fechar e voltar aqui pra fazer bem devagar. Vem em arquivo, publicar na web, pode ser ter segundos, não vai mudar mesmo, clica em publicar. Diz ok aqui e agora você tem esse hiperlink aqui, tá bom? e aí você vai colocar esse hiperlink pros estudantes e compartilhar a tua tela com aqueles que estão em casa, aqueles que estão na sala de aula e aí você pode chamar alguém pra fazer a, pra mexer aqui e ver onde que tem as dicas ou você mesmo faz aqui até que aparece de setinha muda pra o dedinho. Então, é o hiperlink. Clica e foi lá pro escape run, tá bom? Aí, aquele último código você criou também, vai criar também uma saída, então é o segundo, segunda apresentação. Quantas fases tiver são apresentações Google diferentes que você vai criar. Então, aqui nós temos a primeira que era sala de aula, certo? Inclusive, eu sugiro que faça como eu fiz essa última, deixa só um slide, a não ser que você queira ocorrer, tipo, indicar que esse vaso ele vai mandar pro próximo slide, tá? Essa floreira vai mandar pra outro slide, então vamos alterar aqui. Tá, vamos editar, vamos colocar um... só tem o próximo e slide um, então pode deixar só um, mas não vai funcionar, E esse último aqui, você vai mandar lá pro formulário, tá bom? E aí você vai escondendo outras e outras, é, dentro das imagens aqui, você vai escondendo outras dicas, né, então pode ser um slide que você vai colocar o código escondido de algum vidro, daí você clica e retorna pro slide anterior, então assim, aí no slide, no vidro você manda pro formulário que tem o cadeado pra abrir a porta, desse jeito, tá bom? E aí, sempre mostrar nessa questão da publicação que fica mais interessante, tá? Então aqui, clica aqui, voltou pra cá, clicou no vidro, foi pro formulário. E aí, depois dele, retorna pra uma outra sala, que vai ser essa sala que a gente acabou de ver aqui, né, e também vai ter lá os seus códigos, as suas pistas, as suas dicas, onde clicar pra ir pra cada lugar. Certo? Como eu mostrei pra vocês, né? E aqui, se você clicar no próximo, ele fala que não tem nada. Vamos, inclusive, colocar esse, isso aqui pro slide anterior, tá? Porque daí, quando eu apresento, eu clico e volto pra cá. E aí, eu venho pra cá e vou pro segundo Escape Run, que é, de novo, é apenas uma pergunta e é um código numérico, tá? Então, se eu colocar aqui, ele diz que não é. Então, eu tenho que fazer até acertar. A hora que eu acertar, ele me manda pra saída, tá? Tá bom? Pessoal, eu espero que tenham gostado. A gente teve algumas dificuldades técnicas no momento da live, então, eu fiz essa gravação aqui, pra que vocês tivessem acesso, porque eu acho que é material legal. os sites que eu falei é o Freepeak. Nós temos também o que eu gostaria de deixar com vocês é as referências dos canais, o canal do professor, que tem essa grade fantástica, cheia de vídeos, que se você não tá vendo em streaming, você pode ver depois. Temos também o canal de vídeo tutoriais, principalmente de Google, que é o CTE Treinamentos, e deixo o convite pra conhecer um pouco mais do que eu produzo, do que a professora Vanessa Bom, que eu mencionei na live, produz também nas nossas redes, e também do grupo Educadores Google, que tem no Brasil todo, GEG Brasil, e o GEG a sua cidade. Então, se não tem, você pode, inclusive, iniciar um. A Curitiba tem, eu participo, outras cidades aqui do interior também estão participando, e fica o convite. É um grupo muito legal, e a aprendizagem acontece de forma muito informal, muito tranquila, entre pares. espero que tenham gostado, usem os canais também pra se comunicar, caso vocês queiram outros tipos de lives que expliquem outras coisas de tecnologias Google, e fiquem bem, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.